Voltar para casa após ficar um mês longe. Essa foi a rotina de Christian Kimerson, que retornou para a Barra do Juku depois de competir quatro campeonatos. O surfista foi para o Rio de Janeiro, Bahia, Portugal e Espanha e trouxe na bagagem a primeira colocação do WQS realizado em Salvador. Comecei no Rio, pro Júnior, que eu terminei em quinto. Depois fui para a Bahia, consegui ganhar uma etapa do Mundial, o WQS uma estrela. Depois de lá fui para Portugal, Açores, que eu perdi nas oitavas de finais. Em Pantim, que eu não fui muito bem, perdi, fiquei em décimo terceiro. Estou muito feliz agora de chegar em casa, ficar com a família, treinar bastante agora por Ilhas Canárias. Enquanto descansa das competições, Christian Kimerson aproveita para pegar umas ondas no quintal de casa, junto com seu irmão Caleb. E nesse final de semana, na Barra do Juku, o seu irmão mais novo pode conquistar com uma etapa de antecedência o título de campeão estadual. Tentamos entrevistar ele, mas ele estava tímido. Olha só. Ser campeão mais uma vez, ainda mais na minha praia, que estava de casa no Barrão. Pô, ser campeão aqui... Demos um tempo para ele respirar e tentamos mais uma vez. Estou muito feliz, treinei a semana toda com o meu pai, treinei forte para ser campeão. E vou trazer essa vitória para nós dele, no Barrão. E o Christian dá toda a força para o irmão. Um exemplo também, né? O meu irmão agora está seguindo meus passos também. E estou muito feliz em representar o Espírito Santo também, bem. E só tenho que agradecer a galera que torce muito por mim aqui da Barra. Tenho que agradecer a minha família que me apoia muito. Isso aí. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí A CIDADE NO BRASIL